A primeira vez que eu coloquei, vi a fotografia sendo revelada, aparecendo em maio, entendeu? A vida foi um... era um sonho para nós. O virar fotógrafo foi um acidente, literalmente um acidente, porque o Spavélio, no sábado, foi embora para a casa da mãe dele em Porto Feliz e deixou o equipamento. Eu fiquei revelando as fotos para ele. Aí, aconteceu um acidente na pista, aí o chefe, o editor-chefe geraldo, veio falar comigo, procurando o Henrique, ele já foi embora. Eu falei, ah, você quer que eu tente? Eu pego a máquina que deixou a máquina dele, eu vou lá e tento. Não vai lá, vê o que você vai fazer. Aí, eu vi ele colocando o filme na máquina, então eu fui perguntar por que que é a velocidade, a abertura, tá? E ele foi explicando assim na época, né? E eu guardei aquilo lá. Aí, quando teve esse acidente, você medir, medir, pô, só o tempo que tava... Aí, eu fui lá fotografar. Quando eu voltei a rede de leite, ficou prefeito. Aí, eu passei para o chefe e saí na casa. Aí, chegou na... segunda-feira, o chefe chegou, falei, nossa, vou tomar uma dúvida dele, né? Peguei a máquina dele. E... sem ódio, sem nada, né? Aí, ele chegou e falou, meu Deus, né? Por que 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 fez essa foto aqui? Porque o tempo não saía creta, né? Falei, foi eu, tô comando já, né? Falei, ah, é? Agora, então, vou comprar uma máquina pra ajudar a fotografar também. Aí, começou ali, entendeu? A gente volta ao tempo, né? Como se estivesse lá atrás, entendeu? A gente vê essas fotos aqui pra gente branca, né? Então, a gente volta, é voltar ao passado, entendeu? Voltar ao passado e mostrar o futuro, o que tava lá atrás, entendeu? Tem gente que não conhece alguns lugares que a gente fotografou, nem... Hoje, tá muito diferente, entendeu? Quando ia fotografar acidente com vítima fatal, principalmente se fosse criança. Chocava muito de ver aquilo lá. Então, é coisa que a gente não... Se tinha que estar naquele lugar fazendo aquilo ali, mas é chocante ver aquelas imagens, entendeu? Então, eu nunca mostrei. Eu chegava no local do acidente, eu nunca mostrei a pessoa morta dentro, nunca. Eu sempre fotografei de um ângulo que não mostrasse. Pensando na família da pessoa, entendeu? Se mostra o carro arrebentado, o carro... Mas nunca mostrando gente, entendeu? E a coisa que marcava bastante isso daí. Eu tava na... Quando eu trabalhava... Eu morava lá em Americana e ia trabalhar no jornal. Porque eu morei em Americana e trabalhei no liberal, né? Aí eu saí de lá e vim pra cá pro jornal outra vez. Aí nessas idas de vinda, eu tava vindo de manhã, de manhãzinha. E tinha uma cena assim legal lá na pista. Lá tinha uma porteira de madeira, uma árvore seca. E tinha uma nebrina, sabe? Tava uma nebrina assim... Então era foto, sabe? Ah, mas fiquei com preguiça de parar. Falei, eu não vou parar, amanhã eu faço. Nunca mais deu nebrina lá naquele lugar. Perdi a foto. Então, isso aí tá acabando com foto-jornalismo, né? Eu acho que mais pra frente não vai ter repórter torturado com ele. Porque todo mundo faz e manda, e manda de graça, entendeu? É... Então, fica fácil, né? Porque na TV mesmo, você pode ver. Se tem uma enchente, se tem um acidente, alguma coisa... Chega um monte de imagem pra TV. Todo mundo filma com o celular, todo mundo jogado com o celular. Então a profissão tá acabando. Porque antigamente não, antigamente era filme. Era difícil de fotografar, entendeu? Onde que eu faço? Onde que eu faço? Quando ele veio, o Mário Evangelista, que era um repórter cara inteligente... É muito inteligente. Aí eu sempre comunicava o repórter, entendeu? O que que é isso daí? O que que esse cara faz? Aí ele explicou que ele tava sendo ameaçado de morte. Onde ele ia? Porque ele era ser um gay, rapaz. Era sindicalista. Então eu já fui pensando no que eu ia fazer, entendeu? Aí chegou lá, tava esse... Esse polícia de segurança. E ele com a monorevolve, falei... Essa é a foto, né? Tá sendo ameaçado mostrar essa foto. Mostrando a monorevolve e ele... E ele olhou de rabo de olho, assim, pro polícia, assim... Os tuentos desconfiando do outro com segurança dele, entendeu? Essa aí, na época, comprei... Paguei metade do fusquinha meu. Comprei uma televisão a cores. É... Essa foto foi... Rendeu. Eu sempre procurei observar bem, antes de fazer a foto. Antes de fotografar, entendeu? Você tem tempo. Então você tem tempo, sim. É... Como eu aprendi, assim... Naquele tempo, não podia gastar filme. Eram poucas fotos que tinha que fazer, entendeu? Então você tem que pensar bem antes de fazer a fotografia. Você tem que olhar bem. Depois de fotografar, pra você não sair perdendo filme. Se não se tomava duro na redação, não podia gastar. Hoje não. Hoje já tem digital. Hoje sim. Dizentas fotos pra escolher o nome, entendeu? Mas o principal de tudo é a observação mesmo. Se observar, tem que estar. O que você vai fotografar, entendeu? Que nem eu saí da redação, eu saí já pensando na foto que eu ia fazer, entendeu? Já saí aquilo lá na cabeça. Vou fazer uma foto assim daquilo lá e chegar pra fazer a foto. E voltar aquela foto do jeito que eu queria. Sempre ia ser assim. Tchau.